E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como não receber mais essa mensagem aqui no WhatsApp de que as mensagens e as ligações são protegidas com criptografia de ponta a ponta vem comigo e já dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodroid essa mensagem você recebe toda vez que um número seu muda de celular, faz uma atualização, pick up no WhatsApp enfim, a criptografia de ponta a ponta é ativada e aí toda vez você fica recebendo essa mensagem do seu contato que faz essa notificação para não receber mais, vem em configurações, conta, depois acesse notificação de segurança e desativa mostrar notificações de segurança neste dispositivo, dessa forma você não vai mais ser notificado com aquela mensagem toda vez seu contato fizer algo, notificar ali, ou se você quer deixar ativado, não estava ativado, ativa aqui beleza, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, estou por aqui, até a próxima